As marcas da agressão ainda são visíveis em Mararrúbia. Com a visão praticamente toda comprometida e o maxilar fraturado, ela diz viver um pesadelo todos os dias. Tá doendo muito, muito mesmo pra dormir. Eu tô tomando remédio controlado pra ver se dorme por causa de muita dor. Não tô conseguindo dormir à noite, às vezes de madrugada. Até com remédio controlado, tô acordando, sentindo dor. Além das dores que são diárias e não param, a grande preocupação de Mararrúbia é com relação aos gastos com os remédios e a sonhada cirurgia para amenizar a situação. Tá muito difícil, o gasto tá muito grande. E aí eu queria que providenciasse mais rápido essa cirurgia, porque o gasto não tá fácil. Desses remédios de dor são muito caros. Mesmo com a ajuda de amigos e também familiares, o tratamento de Mararrúbia fica a cada dia mais caro. Somente a tia dela, desde que chegou aqui, já gastou mais de 800 reais com medicação. E a cada dia que passa, o número de remédios só aumenta. Tia que saiu de alta floresta no Mato Grosso e desde então tem sido ponto de apoio para a sobrinha. Pra ela, ver toda essa situação é revoltante. Eu cheguei aqui, encontrei ela na casa da comadre dela, né, toda machucada. Eu nunca tinha visto uma coisa, uma barbaridade daquelas. Então, pra mim, é muito doloroso isso e ela se encontra com muita angústia e dor. E pra quem conhece de perto o histórico de violência do casal, a sensação que fica agora é a de insegurança enquanto o agressor não é preso. A gente está muito inseguro, sim, porque ele pula o muro. Ele é uma pessoa agressiva, né? Sobe na árvore, violou a cerca de elétrico e sobe e pula o muro, rebentou a porta, ele estourou a porta da cozinha, ele sobe na rampa e pula lá dentro do quintal e viola a porta. Então, a gente não tem segurança, a gente está muito apreensivo da situação, porque se ele fez uma atrocidade dela, ele é capaz de fazer de novo, né? Rodrigo Alves Cruz é o responsável pelas agressões. Hoje, considerado foragido pela justiça, o homem desapareceu depois de deixar a mulher irreconhecível. Enquanto Rodrigo não é preso, a expectativa de Mara é de que a justiça seja feita. Não sei, eu queria que pagasse por todas as dores que eu estou sentindo. Eu não estou aguentando, já foram tantas noites de sono, minha visão está ruim. Meu olho não estou vendo bem, está tudo embaçado. Meu rosto não vai ser mais o mesmo. Eu tirei os pontos, vi meu rosto cheio de buraco e não era assim. Eu tirei os pontos, vi meu rosto que eu estou vendo. Eu tirei os pontos, vi meu rosto que eu estou vendo. Eu tirei os pontos, vi meu rosto que eu estou vendo. Eu tirei os pontos, vi meu rosto que eu estou vendo. Eu tirei os pontos, vi meu rosto que eu estou vendo.